Oi gente, o meu menino perdão, deixou muito like no canal dele, que eu conheço o gente Ele também perdeu, ele perdeu um monte de vez pro... aquele Deus Supremo lá que é no seu nome É gente, é ele que morreu Ele morreu pra aquele roxo lá Eu, o Sr. Bills, o Sr. Bills é aquele... é uma máquina, ele não sabe fazer nada Ele... mas você morreu pra ele? Por quê? Eu morri por fim, tá? E eu matou o Sr. Bills Matou? Gente, é mentira, o Sr. Bills só trocou de coisa Vocês viram aí no canal? É, você vira, né? E eu morrendo pro Bills Seus... seus burrinho, seus burrinho, ó E eu vou jogar agora aqui que dama o céu Pedir todas as estelas O que que é essa musiquinha? É do Dagão da alma, né? Que eu não tenho tiro Olha a batalha que eu tô agora Contra o Bills? Não é contra o Bills É, é o Bills Não é o Bills! Tá bom, eu tô contando Então por que que ele tava roxo? É, é outro carinha É, é o filho do Bills? É, é o filho do Bills! Ah, ele também tem poder, né? É! Ele fica roubando o poder do Bills, então ele também vai ser forte Ele é um idade dezenove Quê? Ele é um idade dezenove Mudando deles? É, é o poder dele, é pegar poder dos outros E eu, e esse daqui É um idade dezenove E eu fiquei em favor Ah não, eu sou o que ele tava falando Pra sentar? Pode Você matou? Já, não sei, né? É o... E agora é o filho do Bills Ah, que lá era só o irmão do Bills? É Aqui ó, se você ficar clicando na tela Sabe o que acontece? Se você ficar clicando na tela? Olha, aumenta só o que? Aumenta só o que? Eu sei, isso aqui aumenta Ué? Aumenta o que? Aqui! Perdão! É como o Torquisa Eu sei, o Torquisa Assim aumenta Matei Eu to fudei Eu to fudei Não matei Não foi você que imagina não Já subiu isso Pode instalar a sua batalha? Pode Se vir o Bill O Bill Você me avisa, tá? Aham Eu... Daí eu vou matar o Bill O Bill? O Bill É verdade Eu tava chegando até aqui Eu tô pondo o sofá Não é possível Não, não, não Viu? 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 Não, ainda nem conectei na atualização Aqui Daí eu vou matar ele Vocês vão ver galerinha É galerinha Eu tô top É Meu primo é topzeira É só topzeira É só topzeira É só topzeira Topzeira É só topzeira Viu?